Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fui na nutricionista hoje, né? E tomei uns puxão de orelha lá, bem tomado, porque, né? Eu já sabia que eu tava acima do peso. Aliás, eu achei que eu tava obeso já, na verdade, né gente? Deixa eu chegar aqui pra trás pra vocês verem, ó. Ó, que gordura aqui. Não sei se dá pra ver direito com esse vestido, barriga. Deu engordada, assim... Além de tá, né? Acima do peso, eu tô inchado também, gente. Eu não tô tomando água quase, tô tomando muito pouco. E isso tá me fazendo mal, né? Isso foi um motivo que ela me puxou a orelha, falou comigo que eu tenho que tomar bastante água. E passou, né? Uma lista de coisas que eu tenho que comer. Eu vou ter que fazer refeições. Café da manhã, lanche das 10, almoço, lanche da tarde, uma fruta às 18 horas, às 20 horas, às 20 horas e às 10 horas da noite, outro lanche, se caso eu tiver... Dormir depois das 10, né? Vamos supor. Vou deitar 10 horas, então eu vou comer uma fruta, tipo assim, 10 horas. Então vai ter café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, às 6 horas comer uma fruta, jantar e talvez a ceia. Eu não vou ceiar porque eu tô dormindo por volta de 9 e meia, no máximo 10, então eu não vou comer 10 horas, né? Se eu vou dormir cedo. Então eu vou fazer mais ou menos 6 refeições no dia. Ela me falou que eu tenho que tomar, pelo meu peso e minha altura, eu tenho que tomar de 2 litros e 900, que é o mínimo a 4 litros de água por dia. Gente, eu não tomo nenhum litro. Nenhum litro de água. Eu tenho uma minha garrafinha que tá lá embaixo no carro, mas ela é de 1 litro, 1 litro e meio, na verdade. Eu não tomo uma todo dia. Encho ela e às vezes eu volto com água pra casa, né? Do trabalho. Então, gente, o que ela falou pra mim? Vou falar pra vocês algumas coisas. Comprei, né, algumas coisas no supermercado que é pra casa, né? Não é só pra minha reeducação. Passei lá no supermercado BH, comprei alho, batata. Ela falou pra eu comer batata, tá? Aliás, tem um lanche na noite. Lanche não. Porque eu falei com ela assim. O dia que eu estou de folga, eu não, geralmente eu não janto, eu como alguma besteira. Não, o dia que eu tô trabalhando, eu chego e como alguma besteira. O dia que eu tô de folga, eu janto porque eu faço janto pra levar marmita no outro dia. Então, ela falou assim que eu posso substituir a janta pra comer batata, a batata cozida ou assada com verdura, bastante salada. E a salada que eu for comer tem que ter cinco cores. Então, tem que ter cinco legumes, folhas, sabe? Tem que ter cinco cores. O que que eu fiz? Aí eu comprei batata, comprei abobrinha. Fruta, eu tenho que comer fruta todo dia. E eu não sou de comer fruta. Aí eu comi, ó, comi. Comprei laranja. É, comprei limão, porque eu vou tentar fazer uma água saborizada, né? Colocar limão e mengibre na água. Pra poder dar um saborzinho, pra ver se eu bebo mais água, né? É, e assim, a salada, né? Cinco cores, mas pode ser também incluindo os legumes, né? Vamos por moranga. Comprei moranga também. Fiz moranga essa semana. Foi antes, ontem eu fiz moranga. Eu gosto bastante de moranga. Pimental. Comprei pera. Pera eu gosto de fruta. Como pera, banana. Eu compro qualquer fruta. Porém, tem as que eu gosto mais, né? E tem as que eu tenho mais preguiça, gente. Eu tenho preguiça pra descascar uma laranja. É o cúmulo, né? Mas é verdade, tem preguiça. Aí eu comprei alho descascado e alho pra descascar. Por quê? Eu cheguei hoje, né? Lá do... Minha nutricionista é lá no Barreiro. Eu sou de Bilité. Eu sabia que eu ia chegar muito cansada hoje. Né? Do trânsito. Eu andei bastante lá também hoje. Então, assim, eu tô na rua desde nove horas da manhã. E agora são três horas da tarde. Aí eu comprei o alho que eu vou bater hoje. Fazer um temperinho, né? Que eu faço um tempero só com alho e óleo. Pra deixar pronto. Porque, às vezes, pra eu começar a comida, eu fico com preguiça de começar a comida. Se eu tiver que socar alho. Tando o alho batido já, pra mim, já assim, me anima, sabe? Então, eu comprei cenoura. Aqui em casa ainda tinha algumas coisas. Eu comprei pra complementar. Comprei banana da terra. Acho que eu vou ter que fazer lá na Air Frye. Porque eu gosto dela frita, gente. Tá doze reais o quilo da banana da terra. Eu comprei só duas porque a banana tava muito verde. E ela tem que tá bem madura, ó. Aqui tá verde. Ela tem que tá bem madura pra ela ficar bem docinha. Senão ela não fica gostosa. Ela falou pra eu substituir a margarina. Eu tava usando manteiga, né? Mas nem a manteiga não pode. Não pode. Tem que ser requeijão light. Então, posso comer o pãozinho de manhã. Qualquer pão, na verdade. Mas ela falou que o menos, pior é o pão francês. Então, eu comei ele com requeijão light. Não comprei. Ela me passou pra... Tá lá pra comprar da marca da Nubio, mas não tinha. Eu comprei essa aqui da Porto Alegre. Eu vou pôr num potinho que eu levava a mangarina, né? A manteiga pro trabalho. Eu vou levar o requeijão pra substituir. Comprei biscoito. Mas é que pra casa mesmo, não é pra mim. Comprei... Isso aqui é linguiça. Ela não é de com linguiça. Ela falou que eu tenho que comer peixe ou frango. Ou um bife. Carne magra. Não pode ser carne gôgoda, hein? Mas como hoje eu tô fazendo a despedida, inclusive eu saindo de lá. Eu já comprei uns salgadinhos, né? Só até aqui o restinho. É... Eu comprei salgadinho porque eu falei assim, ah, vou despedir. Se bem que hoje ainda não é minha despedida, porque sexta-feira eu tenho um aniversário pra aí. Eu vou comer salgadinho, não vou deixar de comer, não. Ela falou que eu não posso... Boar o café com açúcar. Só que eu... Gente, sinceramente. Eu não vou me enganar, falar que eu vou tomar café sem açúcar, porque eu sei que eu não vou conseguir ir. O que que eu vou fazer? Eu gosto muito de leite em pó. Muito. Ela falou que eu posso comer o leite em pó, várias vezes no dia. Porém, tem que ser o desnatado. Aí eu comprei o desnatado. Comprei o iogurte natural. Desse aqui eu vou fazer um litro. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu gravo vídeo fazendo o litro do iogurte. Apesar de já ter vídeo aqui no canal, eu gravo de novo com vocês. Por quê? Eu vou comer o iogurte com granola. Então. Com granola. Tem açúcar? Tem açúcar. Ela falou que esse aqui pode? Ela colocou aveia. Não essa daqui, né? Mas, gente, eu vou devagar, porque eu sei que se eu fazer uma dieta muito receptiva, eu não vou conseguir levar a dieta, não. Comprei o leite em pó, desnatado. Eu amo leite em pó. Esse aqui até que dá pra engolir, né? Pra dar uma doçadinha nas coisas com leite em pó. Deixa eu ver o que mais eu comprei. Ai, tem umas coisinhas aqui que eu comprei na loja de bobeirinha lá, de maquiagem, de brinco, essas coisas. Mas não faz parte. Comprei um pote de café, esse aqui é pra eu levar lá pro trabalho. Esse forte da Três Corações. Pra eu levar pro trabalho. A gente leva porque... A gente leva 250 gramas por mês pra gente fazer. Ai, gente, por que que eu tô falando que eu não vou começar a dieta hoje? Porque eu comprei tolcinho. E eu tô querendo comer tolcinho, angu e couve. Gente, tipo assim, a gente ficou falando lá ontem que comeu isso, que tava gostoso e que a minha ideia me fez. E me deu água na boca. Aí eu vou fazer tolcinho hoje com couve e angu. Ai, meu Deus. Vai ser difícil manter essa educação alimentar, mas eu tô indo aos poucos. Comprei bife. Eu vou separando tudo em porções pra ver se facilita deixar as coisas prontas, sabe? A cenourinha ralada, deixar algumas coisas adiantado pra poder... Na hora da fome a gente acaba comendo qualquer coisa, né? Se não tiver prova. Então eu já vou deixar algumas coisas adiantadas. Eu já costumo deixar a verdura picada e congelada na geladeira. Comprei repolho pra fazer salada, que eu vou precisar comer muita salada. Comprei ovos. Eu gosto de comprar aquele grande, de 30 sal, só que a validade dele tava muito próxima de vencer. Eu comprei só 12. Comprei banana. Em casa perde muita banana, ó. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Tem uma aqui, eu joguei fora um pouco. Aqui, ó. Estragando ali na proteína. Aí eu compro sempre agora um pouquinho banana. Vou comprando aos poucos pra não perder. É... Comprei banana. Deserrado. Tem ali na geladeira, gente. Tem até a ver se não estragou. Comprei também. Ai, que susto, meu Deus. Ó o outro vem com a compra também. Eu quase que eu te perguntei, você queria comprar as coisas. Eu falei, ah, vou levar pra já fazer o problema. Bom, eu comprei o negócio da dieta, eu tô gravando. Aí eu comprei rúcula, que é a minha verdura favorita. Eu comprei rúcula, que susto, gente. Qual é o meu coração? Comprei rúcula, tá chegando ali, tá chegando ali. É... Gente, eu sou apaixonada com rúcula. Quando eu vi esse tamanho de rúcula, eu fiquei apaixonada. Vou levar, porque eu amo rúcula. Porque geralmente a gente acha uns pequenininhos pra comprar. Comprei couve. Que eu vou fazer hoje com torres miangu. Alface, né? Que dieta alface? Não tem. Ai, meu Deus. Tá bom. É... Tá acabando, tá acabando. Pepino. Mamão, gente. Deixa eu dar muito. Metade do mamão estragar. Exatamente, meu Deus. Você vai fazer jantar? Você vai fazer outra coisa, né? Mamão. É que eu tava querendo comer... Angu, tosinho e coxo. Bala, também. Mas eu vou fazer bife separado, seguramente, né? Tosinho. Mas a gente come os dois. Cebola. Ô, gente. Eu já expliquei pro povo. Porque o Giovanni tava com a mãe dele no médico hoje. E eu fui pra um lado e depois pro outro, né? Tava no barreiro. Quer dizer, a gente tava no mesmo lugar, praticamente. Mas cada um por um lado. Aí eu cheguei. Agora chegou quase um comigo. Comprei gengibre, que nem eu falei pra vocês. Eu vou tentar saborizar água com gengibre e limão. Foram essas coisas que eu comprei pra começar a reeducação alimentar. Quem aí estiver querendo começar também a fazer uma reeducação alimentar, quiser que eu fale, né? Sobre o que a nutricionista passou pra mim. Eu posso estar colocando pra vocês tudo que eu for fazendo, né? Comida. Os lanches, né? As coisas que eu vou ter que seguir. Eu tô com deficiência de vitamina B12, vitamina D. Fora o hipotiroidismo, né? Então, tô repondo as vitaminas já. Vou mostrar pra vocês aqui também. Vou aproveitar, né? Que eu já tô aqui. Gente do céu. Tô virando a velha dos remédios. Diz a nutricionista que não é velha. Que agora, 40 anos, não é velha. Eu tô com 42 anos. Não é velha mais. Ela fala assim, agora não é que as pessoas 40 anos são vovôs mais. Ela fala que é todo mundo é a loba. Foi loba da onde, gente? Ela falou da loba rolando de gorda. A porca gorda. De lobo não tem nada. Aí eu tô tomando essa citoneurim de 5 mil. Já vai tá rindo. 5 mil. O citoneurim. O que que o citoneurim tem? Ele tem tiamina, piridoxina e cianocobolamina. Cobolamina. Que é a vitamina B12. E a vitamina D3. Que foi o que ela passou. Eu tomo uma por semana. De cá. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Acho que não. Acho que eu mostrei tudo. Vou voltar nela daí 45 dias. Daí 45 dias. Aí eu passei a dieta. A outra chega um bom. Ela falou que eu posso comer. Ela falou pra eu voltar lá daqui 45 dias. Falou pra eu fazer atividade física. Que é difícil, né? Ela falou que eu cuidando da alimentação e tomando mais água. Eu vou parar com as quedas de pressão que eu tenho. Ela falou que isso é má alimentação. Má alimentação e falta de água. Então, tem que tomar aí os 4 litros de água. Ela falou assim. Se eu conseguir tomar 2,900 já tá bom. É o mínimo. Não posso tomar menos que isso. Daí que 45 dias eu volto lá. O que? Mônio? Mônio inglês. Você foi no BH hoje também? É. Do VIA? Já fui no VIA. Então, gente. Eu tenho 1,65. Tô pesando 83 quilos. Ela falou que é sobrepeso. Que ainda não é obesidade. Mas pra mim, né? Já é obesidade. Então, eu vou ter que fazer isso. Né? Durante esses 45 dias. Pra poder ir nela de novo, né? Então, quem quiser aí. Né? Se inscreve no canal. Pra acompanhar aí as coisas que eu tô postando aí da reeducação alimentar. Agora eu vou dar uma organizada aqui nas coisas. Vou limpar a domina de ladeira pra eu colocar essas coisas lá. Encerrar o vídeo por aqui. Quer encerrar o vídeo? Já que você apareceu no meio do meu vídeo. Baixa. Então, é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Né? Quer dar tchau, pô? Pode dar. Tchau, pessoal. Com Deus. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.